O sonho é ouvir você falando meu nick. Casa suja... Casa suja... Casa suja... Casa suja... Casa suja... Casa suja chão sujo... Casa suja... Casa suja chão sujo... Casa suja chão sujo... Casa suja... Casa suja chão sujo... Casa suja chão sujo... Casa suja chão sujo... Casa suja chão sujo... Casa suja... Casa suja chão sujo... Casa suja chão sujo... Casa suja, chão, sujo, casa suja, chão, sujo, casa suja, chão, sujo, casa chuchu.